Faz uns 10 dias aí, nós estamos acompanhando uma história que ela envolve o drama de um trabalhador. Por quê? Primeiro ele teve a van que ele usava pra trabalhar levada em um roubo. Foi no início de junho, no Tarumã, aqui em Curitiba. Lá tinha uma carga de carnes. Ele usava a van pra fazer essa entrega. Como se não bastasse isso, ele recebeu ligação de bandido. Vem cá, eu tô com o teu caminhão aqui, tô com a carga. Olha, se me pagar, eu devolvo. Se não, não devolvo e dou fim. Acontece o seguinte. Quando os bandidos ligaram, a van já tinha sido localizada. Tava no pátio da Polícia Rodoviária Federal há vários dias. Só que ninguém avisou esse trabalhador que o veículo tinha sido recuperado. Agora ele se depara com outro vilão. A burocracia do Estado. Pra tirar a van de lá, que dá o sustento pra ele, tem que pagar. Põe no ar. Essas são as primeiras mensagens que o empresário recebeu logo depois do roubo do veículo. Um dos criminosos chega a pedir 4 mil reais pra devolver a van. Várias vezes o motorista pede uma foto pra saber se é mesmo o veículo dele. O bandido responde, vai aguardar até morrer. A van foi roubada no início de julho, no bairro Tarumã, em Curitiba. Além dessas mensagens que nós mostramos, o empresário também diz que recebeu uma ligação de uma pessoa se apresentando como investigador e cobrando cerca de 3 mil reais pra ajudar a localizar o veículo. Ou seja, pessoas tentando se aproveitar de quem teve o veículo roubado. O detalhe é que neste tempo, a van já havia sido localizada. O empresário só ficou sabendo porque um conhecido dele passou perto do pátio da Polícia Rodoviária Federal. Reconheceu a van e avisou o dono. Por acaso, no dia 15 ou 16, passou um conhecido meu lá e viu a van. Depois levou uma semana, mais alguns dias, ele encontrou meu menino fazendo entrega na rua, que também tem uma outra van igual. E onde que começaram a conversar e falou que viu a van presa lá na polícia. Liguei no... localizei no 102 o telefone da PRF, liguei lá, daí me passaram pra ligar no 191. Aí liguei no 191, aí me informaram que realmente tinham achado essa van. E daí eu até questionei por que que não fomos avisados. A van agora está neste pátio de recolhimento da PRF, um espaço que é terceirizado em São José dos Pinhais. O dono só quer retirar o veículo o quanto antes, pra poder voltar a trabalhar. Eu acho muito falho da polícia, tanto da militar como da PRF, porque eu tinha feito o boletim de ocorrência no telefone, quando o motorista me ligou eu já fiz na hora o boletim pelo telefone. Poderia ser informado, poderia estar trabalhando já, ter ajeitado ela.